E aqui na Empora 365 a gente tá ao vivo com ele que é ícone, é história de nossa cidade, ele que é um grande artista, Leleque, prazer te ter aqui no nosso Itambé Vídeos. Rapaz, qual a expectativa de hoje pra essa festa maravilhosa? Boa noite, Vanessa. É o seguinte, a expectativa da festa é uma das melhores, né? Com certeza vai ser a festa do ano, Devinho, com certeza, o repertório Nota 10, Bruno Brasil também com repertório legal, Ranesh, nem se fala, né? E aquela participação de Edu Maraial. Então, com certeza, a festa vai bombar. Vem pra cá, galera, que o show hoje é esperado, é o show do ano, com certeza. É isso aí, nosso amigo Lele Bahia convidando toda a galera pra curtir aqui com a gente essa grande cobertura que só o Itambé Vídeos faz pra você. É! Piste de uma festa que tá rendendo ao povo, aos pratos e, claro, o pessoal também tá curtindo. Você quer pensar, afinal de contas, o povo gosta de curtir na sua ofrença. E eu tô aqui com ela, como é seu nome maravilhosa? Alane. Alane, você tá curtindo a festa hoje? Muito, muito boa. Devinho tá sensacional. É, você, assim, aguardava muito a chegada de Devinho como atração principal da festa? Bastante, porque ele foi em conquista e eu não pude ver, então agora é uma boa oportunidade. Muito bom. E você é fã, né? Muito. Alane, você tá casada, solteira e enrolada aqui hoje? Solteira. Nossa, tá atrás do pretendente, vai beijar na boca hoje? Não, tô de boa, só eu curti na festa. Só eu curti, muito bem. Alane, obrigada pela sua participação no nosso canal Itambé Vídeos. Obrigada. Itambé Vídeos, fazendo a cobertura completa, com o fluxo do Fluxos. Tem Vinho Novaes, daqui a pouco tem Vinho Maraial, agora ao vivo é o som de Bruno Brasil e ainda tem elas, as Randeixas. Tudo isso e muito mais, você confere aqui no canal mais estourado da Bahia. Já deixa seu like. E aqui ao meu lado, ele maravilhoso, doutor Ageu, advogado. Doutor Ageu, qual a expectativa pra festa hoje? A expectativa é a melhor possível, é que a população de Itambé brinque na paz, curta o evento que a Mix vem proporcionando pra Itambé, no gênero de festa. E levando o nome do nosso município com os eventos grandiosos que essa equipe promove. Isso é bom demais pra nosso município. Rapaz, hoje você veio pra curtir, tá na expectativa de quem? Qual o som que você deseja ouvir hoje? Hoje eu vim pra ver o nosso conterrâneo Bruno Brasil e também curtir o Devinho, né? Ver um pouco do show de Devinho Novaes. Muito bom, obrigada pela sua participação aqui no Itambé Vídeos. Eu que agradeço e mandar um abraço pra todos os telespectadores do Itambé Vídeos, viu? Um grande abraço a todos. É, esse foi o nosso fabuloso doutor Ageu, figura respeitada em nossa cidade de Itambé. É, minha gente, quem gosta, quem sobe, são eles, né? Vem cá, meu amor, você tá curtindo a festa hoje? Muito, meu amor, e eu só comecei. Ai, só começou. Vem cá, vai beijar na boca hoje nessa festa maravilhosa? Eu só beijei, querida, vou beijar mais ainda. E você já beijou? Daqui a pouco eu vou beijar, depois do trabalho. Aqui do meu lado, Thiago Pontes, coleógrafo de nossa cidade, conhecidíssimo. Thiago, quem você tá achando da festa hoje? Babado, confusão e gritaria. Quem não veio, perdeu. Vem cá, arrochar faz parte ou é arte? Faz parte da vida, arrochar é a coisa mais maravilhosa que tem na vida, cê é louca. Cê tá arrochando muito, né? Adoro. Thiago, eu tô sabendo que você tá arrochando corações também, isso é verdade ou é mentira? É mentira, o coraçãozinho aqui tá solitário, meu amor, à procura de alguém. Vamos fazer aqui o quadro, vai dar namoro com o Thiago, cê topa? Tem que topar, né? Fazer o quê? Vai dar namoro ou vai dar amizade? Gente, vai dar namoro com o Thiago, viu? É o quadro, vai dar namoro com o Thiago. Você que tá aí, já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Thiago, arroche bastante, ame muito. Queria aproveitar e falar que eu amei esse cabelo seu. Brocô, viu? Foi você que fez? A Giambri ali, ó. Linda, maravilhosa. Giambri é o artista dos cabelos. Giambri, vou falar esse detalhe aqui, esse cabelo seu tá lindo, maravilhoso. Quanto tempo de produção levou? Meia hora. Meia hora pra arrumar? É uma maquiagem pra comprar pão, hein, ó. Arrasar, querida. O Sinanão, migão. É uma maquiagem pra, ó, arrasar no cabelo, no moco, na maquiagem. Vem cá, pede pra galera se inscrever no nosso canal e também vídeos. Manda deixar o like aí, convida o povo, vai, vai. Gente, mores, se inscrevam, dê o like aqui, se inscrevam, meu amor, porque, olha, eu acompanho esse canal, adoro ver as entrevistas, não vou mentir. E eu quero que vocês se inscrevam, meu amor, porque é babado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos fechar com o chão de dinheiro arrochando, bora arrochar, bora arrochar, bora arrochar. Como é que é isso? É assim que a gente faz. Então, bem-vindos, a melhor cobertura da cidade. Fala, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Alain do Passinho. Passinho? E aí, galera? Vocês curtiram? Devinho Novaes, aqui na Emporio 365. Vou falar pra essa menina que tá achando, que achou da festa. E aí, Amanda, tudo bom? Tudo bem. E aí, o que você achou, Devinho Novaes, a primeira vez aqui na cidade? O que você achou? A festa estava maravilhosa. E aí, o repletório de Devinho, tá bom? Gostou? Top, top. Curtiu bastante, né? Tô curtindo. Arrochou legal. Oxe, toda hora. É isso aí. E aí, Nath, tudo bom? Oi, tudo bem? E aí, a festa, você achou o quê? Achei boa, gostei. Devinho Novaes, primeira vez na cidade, marcando presença. O Arrocha, maravilhoso. Muito bom, Devinho mais vezes, gostei. Fiquei pedindo, né? Comparência sempre. Aparecer sempre é bom, é bom. Obrigado. Agora tá faltando, agora, o Salão Bassaia, né? É, uma atração maravilhosa. Salão Bassaia na cidade aí, logo, em breve. E o passinho? E o passinho? E o passinho? Passinho? Joga o passinho? Obrigada, bem-valentíssimo. E aí, galera? Vamos mandar o passinho aqui, sarrada, botada, de jeitinho. Agora com vocês o passinho. Não sei não. Vai. Vai. Sarrada. Tá moda. Vai, moda. Vai, 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 vai. Você não sabe sarrar? Você não sabe sarrar, não? Nem uma. Sabe sarrar? Sei sarrar, sei. Eu sarrar aí, pô. Vai, sarrar aí. Minha nota aí. Minha sarrada tá de quanto por cento a nota aí? Zero. Vai, vem. É zero. Tá fuleiro? É zero. Boa. Você não era o mesmo. É brincadeira, é brincadeira. Tá de cinquenta por cento. Cinquenta. Então tá bom demais. Valeu. Gostou da festa? Gostei. Não, gostei não, porque eu não tirei foto com o Devil. É, não conseguiu não. Não tirei foto. Mas só da próxima, né? É, na próxima. Obrigado, nega. Nosso canal, Interbavides. Você tá inscrita? Hã? Tá inscrita no nosso canal, Interbavides? Beleza. Beleza, deixa o like lá. É, galera, tá achando que acabou? Não acabou não. Tem mais aqui ainda. E aí, meu brother? Beleza? Tudo bom? Tudo bom. E a festa ainda é de Devil na Vaz na primeira vez? Tipo assim, a festa tá boa demais pra mim. Tá sendo um show a festa. É, presentear. A festa tá sendo maravilhosa, pô. Muita gente, pá. Eu gostei muito. Muito bom. Primeira vez trazendo ele aqui no Itambé. Aí foi um prazer ver ele aqui. Sigo ele muitas vezes aqui no Instagram e tudo. Aí eu vi ver ele aqui. É massa, gostei também. E o Arrocha é muito bom. Arrocha, arrocha. Demais o Arrocha, pô. Arrocha, arrocha demais. Tirei foto. É maravilha demais tirar foto pro Rio, pô. É isso aí. E o nosso canal? Já está inscrito no nosso canal? Muita gente. Nosso canal, hein? Também é vindo. Se está inscrito? Sou inscrito no seu canal. Manda um salve pra nós. Salve aqui pro canal. Igor Guimarães. Igor Chivo Guimarães. Salve. Tamo junto e o passinho? Vou jogar o passinho, pô. Ué, mano. E aí, galera? Chega aí. E aí, galera? Chega aí. Ele que vai. E ainda aqui nessa festa estourada do momento comigo, ele, Neto Paixão, ele que apaixona os corações e vitória da conquista, vindo prestigiar aqui em nossa cidade essa festa maravilhosa. Neto, você está curtindo a festa hoje? Muito bom, muito bom. Um evento esperado, quem já estava só na expectativa de chegar, eu saí de conquista e vim pra cá pra curtir o evento. Muito legal, tudo perfeito. É, com certeza. Você veio um beijar na boca hoje também, né? Já estou vendo que a mulher está do lado. Minha princesa está ali do lado, já estou esperando. Hoje é certo, hoje é pra ficar agarradinho e um beijar na boca. É, com certeza. Neto, obrigada pela participação. Aqui comigo, Chechel, do show mais esperado da cidade. Rabaz, hoje a festa é de sofrência. Como é que está o coração? Daquele jeito. Estou sofrendo, estou sofrendo. Ah, tá. Então, você está curtindo a festa hoje, Chechel? Estou curtindo, está bom. Devinho, do Rabaz, broca mesmo. A festa está massa. É até o processo de aprendizagem, né? Pra você que é da música, acaba vindo pra aprender e pra interagir também, saber das novidades. Com certeza. Devinho hoje, no mercado da música, é um espelho pra gente, né? E a gente aprende muita coisa com ele. É um cara bom. Humilde, né? Pé no chão, sempre. É isso aí. Eu concordo com você. Devinho é um cara realmente muito humilde e também polêmico, né? Todo artista é um pouco polêmico. Com certeza, com certeza. Se não tiver polêmico, não é artista. Obrigada, Chechel. E também vídeos, aproveita, se inscreve nesse canal maravilhoso, deixa o seu like, seu comentário e ativa o sininho. Olha que coisa linda. É, minha gente, a gente tá aqui ao vivo. Só curtir a sofrência com o Devinho Novaes, cobertura que só o Itambé Vídeos faz pra você. E aqui do meu lado, Andréia Dutra, ela que é maravilhosa. Andréia, prazer em receber você aqui no nosso canal. Eu que agradeço. A festa tá muito boa. Vem cá, arrochar faz parte e é arte. Faz parte e é arte. Vem cá, quem você tá achando do show, em particular, das atrações, do Devinho Novaes, da organização da festa? Essa festa está ótima, né? Tava muito esperada, as atrações estão ótimas, o público atendeu, né? E tá maravilhosa a festa. Rapaz, hoje é festa de sofrência. Como é que tá o coração? Houve tanta moda sofrida hoje. No meu caso, está bem que eu estou com meu esposo aqui. Mas pro pessoal que está sozinho, não vai sofrer muito, que em breve vai arranjar uma. A minha maré já tomou uma hoje pra entrar no pique? Eu ainda não tomei, mas em breve, em breve vou tomar. Muito bem, obrigada, Andréia. Eu que agradeço, viu? Aqui eu apaixone também, eu vivo com o Devinho Novaes. Chore, vai, 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 vai. Aproveita e deixa o like pra minha dancinha, tá bom?